Os servidores aposentados e pensionistas transpostos para o quadro federal que foram retirados da folha de pagamento da União por força de uma liminar já foram reincluídos na folha do Iperom, por onde receberão o próximo pagamento com valores do Estado. A decisão foi da primeira vara federal da sessão judiciária de Rondônia. Houve uma antecipação de tutela através de uma ação judicial proposta por dois sindicatos, o Sintério e o Sindicato dos Delegados. Essa antecipação de tutela, o juiz mandou cumprir imediatamente a transposição. Foram feitas essas transposições em 2015, tanto de alguns delegados como também de alguns professores aposentados. E agora a União conseguiu suspender essa liminar. Conclusão, essas pessoas ficaram no limbo. Elas não ficaram nem na União e nem no Estado. E agora, através de outra medida judicial, conseguiram que essas pessoas voltassem, a maioria delas, para o Iperom. Nós também fomos pegos de surpresa com essa suspensão de liminar e temos que cumprir a ordem judicial, mas temos que nos preparar. O que eu estou sabendo é que o Iperom pagará a folha de julho já. Agora, os servidores que estão voltando ao Iperom, que estavam aposentados. A estimativa é de que até o fim do ano, com o retorno para a folha do Estado dos mais de 300 servidores, o impacto financeiro chegue perto de 2 milhões. Na verdade, os sindicatos já estão entrando com medidas judiciais para tentar superar essa suspensão de liminar. O Estado não é parte desse processo, nunca foi. Nem o Iperom, como Paulo está aqui, nem o Estado. O que ocorre é que deve ser entrado agora como terceiro interessado, demonstrando à União que o impacto no Estado é muito forte com a volta desses servidores. O procurador do Estado lamenta que o processo de transposição, tão aguardado por muitos servidores, esteja acontecendo de forma tão burocrática e lenta. É lamentável, porque administrativamente nós temos um processo a passo de tartaruga. Havia uma promessa na União que esses processos administrativos vão andar mais rápido, não estão andando. Nós estamos só com 280 funcionários entrando na folha por mês, que é muito pouco. Perto de 5 mil que tem que entrar. Nós tivemos um retrocesso de perto de 400 servidores. É lamentável. Obrigado.